Queres participar no surteio? Então participa no surteio da Witcher 3 e PES 2, para a Playstation 1. É muito simples, link na descrição do vídeo como ganhar o surteio e mais algumas perguntas, perguntem no vídeo do surteio. Tchau! Vamos lá. 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 Esse é o suficiente. Para todas as estrelas do céu, Capitão. 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 Vendê-vous with Lieutenant Everly in the hangar straight away. Capitão. Vendê-vous. Tchau, tchau. 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 Olá pessoal aqui é Kappa Games, se gostarem aqui do canal Kappa Games não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui sérios no canal Kappa Games e Kappa Games of my friends Fui!